O que exatamente o retinol faz? Essa é uma das perguntas mais pesquisadas no Google sobre os cuidados com a pele e é muito importante responder, especialmente para aqueles que buscam tratar a acne e melhorar a firmeza da pele. Hoje a gente vai responder de uma vez por todas. Retinol, realmente funciona? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo. E vem descobrir com a Homens, a sua plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde masculina, qual a verdade sobre o retinol. Ah, mas antes de continuar, se inscreve, ativa o sininho de notificação e comenta se você já utilizou ou quer utilizar o retinol para melhorar a aparência. Fica até o final que eu te digo como aplicar da maneira correta. O retinol é um derivado da vitamina A, que ajuda a combater as rugas, manchas e melhorar a qualidade da pele. Ele acelera a renovação das células da pele, deixando seu rosto mais uniforme e jovial. Só que tem que caprichar no protetor solar de dia, porque ele pode deixar a pele mais sensível ao sol. É uma ajuda na rotina de cuidados, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando você aplica o retinol, ele penetra nas camadas da pele e começa a estimular as células a trabalharem mais rápido, o que chamamos de renovação celular. É como se ele desse um empurrãozinho nas células preguiçosas. Basicamente, ele manda a pele velha embora e traz uma nova, mais firme e uniforme. Muitas pessoas confundem o retinol com o ácido retinóico. O ácido retinóico é uma substância que tem alguns derivados, e o retinol é um deles, mas não é o mais eficaz no combate à acne, por exemplo. Por isso, indicamos o uso do retinol quando o nosso objetivo é o rejuvenescimento e a qualidade da pele. Existem outros derivados do ácido retinóico, como a tretinoína e o adapaleno, que são mais eficazes para o tratamento da acne, mas mantêm os seus benefícios quando falamos em rejuvenescimento. Vale destacar que a utilização de mais de um derivado de ácido retinóico na pele ao mesmo tempo não é recomendada. Essa mistura pode aumentar os efeitos colaterais do produto, como irritação, vermelhidão, descamação e sensibilidade ao sol. Então é melhor escolher um deles, sempre com orientação médica, e deixar a pele se acostumar direitinho. Sim, o retinol pode ter alguns efeitos colaterais. No começo, ele pode deixar a pele meio irritada, vermelha e até descamando, especialmente se a sua pele for sensível. Além disso, ele pode aumentar a sensibilidade ao sol, então tem que usar um protetor solar direitinho todos os dias. Mas não se preocupe, que é só começar devagar, usar um bom hidratante, filtro solar e ser paciente que a pele vai se adaptar e os benefícios vão aparecer. Para usar o retinol, comece devagar. Aplique uma pequena quantidade à noite, duas vezes por semana, e vá aumentando conforme a sua pele se acostuma. Sempre lave o rosto antes de aplicar e inclua o hidratante na sua rotina de skincare. E nunca se esqueça do protetor solar durante o dia, porque o retinol deixa a pele bem mais sensível ao sol. O retinol é definitivamente considerado um anti-rugas. Ao interferir na renovação das células, ele ajuda a suavizar rugas e linhas finas, deixando a pele com uma aparência mais jovem e mais firme. Quanto ao câncer de pele, o retinol não é diretamente um aliado. Ele melhora a saúde da pele no geral e corrige danos causados pelo sol. Mas a prevenção do câncer de pele depende muito mais do uso regular de protetor solar e de evitar a exposição excessiva ao sol. Como sempre, aqui na descrição você encontra alguns estudos sobre o assunto. Desmascarando mitos. Não se deve utilizar produtos com retinol durante o dia, por tornar a pele mais sensível a queimaduras. Isso é verdade. O retinol pode sim deixar a pele mais sensível ao sol, e justamente por isso você precisa usar o filtro solar diariamente. O horário ideal para você aplicar o retinol é sempre à noite, lembrando de lavar o rosto pela manhã. Quem tem pele sensível não pode utilizar retinol. Não é bem assim. As pessoas com pele sensível podem usar o retinol, mas devem começar com concentrações mais baixas e aumentar gradualmente. Sempre com muita hidratação, muito cuidado e acompanhamento médico. Não se deve combinar retinol com vitamina C. Na verdade, você pode combinar os dois, mas o ideal é utilizar a vitamina C pela manhã e o retinol à noite. Assim, você aproveita melhor os benefícios de cada um, sem irritar a pele. Resultados rápidos, de 4 a 6 semanas. Isso é um pouco exagerado. O retinol é um tratamento a longo prazo. Você pode começar a ver melhorias em algumas semanas, mas os resultados reais aparecem com meses de uso consistente. Antes de começar a usar o retinol, uma consulta com o dermatologista é essencial. Aqui na Homens, oferecemos preços acessíveis para que todos possam ter acesso ao atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimentos. Então, se você está tentando dar uma melhorada na sua aparência, conversa com os nossos médicos antes. Te espero no nosso próximo vídeo e até mais!